Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing Lexig. Seja bem-vindo na Linha de Frente, programa que a gente faz com investidores e grandes executivos de startups do país. A galera está de fato na ponta tomando as decisões mais importantes para crescer uma empresa. No episódio de hoje eu conversei com Maurício Feldman, que é co-fundador e CEO da Volante, uma startup autotec que vem revolucionando a forma de se comprar e vender veículos semi-usados. O episódio foi sensacional. Maurício fala um pouco sobre estudar fora, fazer MBA em Stanford, por exemplo, os aprendizados que ele teve, como isso se desdobrou em termos de network para conseguir investimentos para sua empresa, para conseguir talentos. O setor de carros, que é um dos mais afetados pela crise, como isso afetou e como isso vai mudar em longo prazo. Isso e muito mais coisa legal está nesse episódio. Aperta o play e aproveita. Maurício, super prazer ter você aqui com a gente na Linha de Frente. Um empreendedor com uma história fantástica por trás. Fundou a Volante, uma autotec, em 2017, que é considerado um marketplace de carros usados no Brasil. É um portal digital de compra e venda de veículos semi-novos com unidades físicas, que é uma questão toda que vem sendo bem afetada pela questão da pandemia. A gente vai passar por isso. Maurício aí já foi para Stanford, já foi country manager do Viagogo, que é o maior site de tickets do mundo. Hoje a gente está contando também com o Marcos Fernandes, nosso executivo de conta. Faixa preta sabe tudo de mercado financeiro. Vai ajudar a gente bastante no papo de hoje. Maurício, super prazer. Me conta um pouco aí, Maurício, sobre como é que foi a sua entrada no empreendedorismo e o passo a passo para você encontrar o modelo da Volante. Maravilha. Rafael e Marcos, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Como que eu entrei no mundo do empreendedorismo, né? Foi na época da faculdade, foi no meu segundo estágio, que acabou virando o meu primeiro emprego efetivado, né? Então, voltando um pouco atrás, isso foi mais ou menos 2006, 2007. Eu estava estudando comunicação social na PUC. Eu venho de uma família de jornalistas, cineastas e tal. E como meu pai tinha feito, ele fez a prova do Rio Branco, ele virou diplomata e fez carreira de diplomata. Eu, bem cedo, assim, na minha vida, eu vi que eu não queria trabalhar com governo, política, essas coisas. Então, foquei no lado da família, que era um lado mais de comunicação. Acabei indo trabalhar no esporte interativo, como estágio, no finalzinho da faculdade. O esporte interativo é um veículo de comunicação voltado para o esporte. É moderno, usa tecnologia para engajar a audiência, etc. E fundado por um grupo muito bom de fundadores. E aí, foi lá que eu descobri que empreendedorismo era bem interessante, que montar times incríveis, desenvolver novos produtos, atacar novos mercados, isso me atraía muito mais do que necessariamente trabalhar com esporte ou cinema, que eu era apaixonado. Então, eu fui picado pelo bug do empreendedorismo, acho que quando eu entrei no esporte interativo, eu vi pessoas incríveis montando algo muito legal, que teve um impacto gigante no mercado. E foi bom também trabalhar lá, porque eu rapidamente vi que, sendo empreendedorismo, não estava muito preocupado com qual indústria, qual mercado ia atuar, porque o desafio é muito parecido. Você tem que montar times incríveis, você tem que inovar, você tem que fazer parcerias estratégicas, você tem que levantar dinheiro, você tem que ir, você tem que disruptir a forma como as coisas funcionam. Isso vale para qualquer indústria, com esse trabalho com tecnologia. Então, se eu pudesse fazer todas essas coisas, com carro, com segurança, com saúde, eu seria feliz, entendeu? Então, com o esporte interativo, eu vi que o empreendedorismo era parado, eu vi também que o MBA fora ajudaria, se eu quisesse mudar de carreira. E aí foi naquela época que eu apliquei para o MBA fora e acabei tendo a sorte de passar para Stanford. E aí lá é um brainwash imediato de abrir empresas, trabalhar com tecnologia e tentar mudar o mundo. Bacana. Esse ponto que eu acho muito interessante que você falou sobre com que segmento trabalhar, isso é uma coisa que eu vi numa live que você fez com o pessoal da fábrica de startups, com o Hector aí, grande amigo, e você falou que lá você descobriu a diferença entre trabalhar com hobbies ou trabalhar por motivações internas, né? Propósitos, enfim. E aí acho que isso é um tema interessante porque muita gente acaba, ah, eu gosto de surf, vou trabalhar com surf. Ou, ah, eu gosto de determinada coisa, vou trabalhar com essa determinada coisa. E pelo que você falou, é um pouco diferente, né? Você trabalhar com hobbies ou trabalhar por um propósito maior, excluindo ou não o hobby. Qual a diferença na sua opinião? Qual a sua opinião toda sobre isso? É difícil colocar em palavras, tá? Porque foi um trabalho de reflexão muito grande na época e até hoje. Tem pessoas que conseguem causar um impacto enorme, montar grandes empresas dentro da indústria que são apaixonadas. O considerativo é um bom exemplo. Os caras são viciados em esporte, foram lá e conseguiram ganhar dinheiro com esporte. Tem vários exemplos disso ao redor do mundo. Pra mim, ficou claro naquela época, isso foi 2007 a 2011, mais ou menos, que eu tinha tanto tesão, entre aspas, me motivava tanto a ideia de conquistar uma nova conta, de desenvolver uma pessoa que acaba brilhando depois, ou então de inovar no desenvolvimento de um produto. Isso me trazia tanta satisfação quanto o dia que eu participei de um programa que o Zico foi entrevistado, sabe? A grande ídolo do futebol. Mas essa parte do dia a dia de ralação ali, de criar coisas incríveis do zero e eventualmente ganhar dinheiro com isso e realmente mudar a forma como as coisas funcionam, de verdade eu descobri que isso me motivava mais. Criava algo mais forte dentro de mim, quando eu comparava com o trabalho que eu fazia dentro do esporte, na época do esporte que eu era ativo. A decisão ficou muito fácil. Beleza, quero empreender, então. Quero gerar o máximo de emprego possível, quero atingir o maior número de clientes possível, quero levantar dinheiro dos melhores fundos, porque aí você tem as melhores cabeças pensantes do mundo te ajudando. Beleza, já que eu quero, qual mercado vai me proporcionar essas coisas? Vai permitir que tenha apetite de investidor, que tenha novas tecnologias que podem mudar a forma como as coisas funcionam, que tenha talentos interessados em trabalhar nessa empresa. Aí, carro. É um mercado gigante, não muda desde 1950, sabe? Todo mundo passa por essa dor. Pô, a tecnologia é muito mal utilizada. Então, quando a gente parou no carro ali, avaliando o carro, a gente ficou meses procurando uma razão para desistir dessa ideia. E a gente não achou, então, claramente, era para continuar com a ideia. Bacana, Maurício. Obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade de conversar com você. Já seguindo nessa linha de liderança, você foi uma pessoa que teve uma passagem por diversos países, né? Você já morou na Inglaterra, já morou em Hong Kong, nos Estados Unidos. Eu queria saber que contribuições que você destacaria dessas experiências de morar em países diferentes, contribuições elas tiveram na sua forma de liderança. Eu morei fora quando eu era criança e adolescente, né? Porque eu viajava junto com a minha família, com a minha paradiplomata, e eu morei fora adulto também, fazendo MBA, esse tipo de coisa. E o impacto na minha vida dessas experiências foi bem diferente, né? Mas falando um pouco sobre liderança e o líder que eu sou hoje, por que eu sou assim, tem muito a ver com o fato de eu ter que trocar de amizades e de culturas a cada quatro anos, né? Uma pessoa que sai de Brasília, vários amigos, tá amando aquilo ali, colégio... Eu fiquei sete anos em Brasília, então amava aquilo ali. À noite, por dia, você tem que se mudar pra Hong Kong, que, obviamente, eu nunca tinha ido pra Ásia, tinha visto filmes do Bruce Lee, do Jack Chan, achava o máximo, eu nunca me imaginei morando lá, né? Isso com 11 anos de idade. Aí você chega em Hong Kong, você é obrigado, você tem que ter cara de pau pra fazer novas amizades, você tem que ser extrovertido, você tem que saber conectar com outras pessoas, né? De outras culturas, falar novas línguas, sair da sua zona de conforto. Então foi Londres, Brasília, Hong Kong, Rio, tudo isso antes dos 15 anos de idade. Então, olha quantas novas amizades eu tive que fazer, quantas línguas eu tive que aprender, quantas culturas eu tive que absorver. E hoje, pensando como CEO e founder da Volante, uma das coisas que eu faço melhor é, de fato, me conectar com as pessoas e conectar as pessoas também, né? Então, eu consigo criar um relacionamento onde a pessoa enxerga o propósito por trás da Volante e a ambição que eu e o Antônio, meu co-founder, a gente tem e por que a gente está fazendo isso e onde a gente quer chegar. E a gente consegue criar essas conexões através do lado pessoal, mas também de ambições profissionais parecidas. Então, eu estou sempre conectando pessoas, culturas e empresas, sabe? E eu, como investidor anjo, faço isso muito, né? Sempre tentando ajudar. Então, criou-se dentro de mim uma cara de pau, de nunca ter vergonha de nada e uma vontade imensa de fazer novas amizades e conhecer mais gente, trocar ideias. Tudo isso entra no meu dia a dia como líder. E aí, dois anos em Stanford, sendo treinado pelos melhores professores do mundo e os maiores empreendedores do mundo, ajuda também, né? Porque aí você consegue absorver um pouco do que os caras fazem e as mulheres lá fazem. Mas, cara, as minhas experiências, por mais difíceis que elas tenham sido, muita mudança. Imagina, 11 anos de idade, pô, eu tinha, assim, em Brasília, tudo que eu queria, né? Chegar em Hong Kong, não falando chinês. E lá não é nem mandar ir lá, é canto-uanês, fica mais difícil ainda. Mas três meses depois, eu estava amando. Três anos depois, eu não queria sair de jeito nenhum. Então, também te ensina a lidar com adversidade, e sair da sua zona de conforto. E hoje em dia, eu não aguento nem um mês dentro da zona de conforto. O que faz todo sentido com o mundo de startups, né? Essa adaptabilidade a questões diversas, eu acho. Eu acho sensacional. Esse é o skill principal, eu acho, de todo líder, de todas as pessoas que eu admiro, que são líderes. Essa capacidade de se relacionar e de conectar, criar times sólidos, ter essa noção, essa leitura de pessoas, saber conectar quem com quem, montar times. Eu, por exemplo, também tive a felicidade de poder fazer um mestrado fora, fiz em Barcelona. No meu próprio mestrado, tinha um módulo exclusivo para você fazer em trabalhar com diferentes culturas. Você falar com um alemão e pedir uma coisa para o alemão, completamente você pedir alguma coisa para o sul-americano, que com certeza é diferente para o asiático, para o chinês. Então, essa forma de você se comunicar com outras pessoas, muito bacana os seus insights, Maurício. E eu até fiquei com curiosidade. A gente vê aqui, cara, muitos empreendedores que participaram, inclusive, do Na Linha de Frente, fizeram o MBA em Stanford, né? Considerado a meca ou o lugar para você fazer educação, se formar e ter um MBA e também se inserir totalmente nessa cultura de empreendedorismo. Quais foram os aprendizados? Você aconselha alguém a fazer esse MBA? É um MBA que, pelo que eu pude ver, é um dos mais caros do mundo. Se tem outras alternativas para você fazer, além de pagar a vista lá, e ir, como é que foi essa experiência para você? Muita gente me faz essa pergunta, né? E eu sempre recomendo o MBA. Eu sempre recomendo, já que você vai gastar essa grana em dólar, né? Ainda mais para o dólar do dia. Eu recomendo que você rale um pouco mais para estudar para as provas e fazer um bom application para passar para uma top 10. Para fazer valer o dinheiro. Porque abaixo de top 10, às vezes você está gastando dinheiro demais para um retorno que não é grande o suficiente. Mas, assim, minha recomendação é sempre fazer. Porque o impacto que o MBA teve na minha vida foi, assim, imensurável. Um cara que fez comunicação e trabalhando em um veículo de comunicação, todas as portas estão fechadas, né? Ou você trabalha em uma agência de estádio ou você trabalha na Band Globo. Acabou. Acabaram as opções além dessas, entendeu? E aí eu fui lá e fiz o MBA e todas as portas se abriram, né? Porque aí você passa a ser um cara que entende de negócios, você tem um carimbo de Stanford, você tem um network muito bom. Então mudou a minha vida para o melhor. E eu falo muito que são dois anos onde a vida é muito acelerada, sempre trocando de emprego, tentando ser promovido, montando família. Lá não, lá você teve tempo para estudar, conhecer gente nova, entender outras indústrias, outros mercados, outras funções, conversar com quem já passou por isso e tal. Então são dois anos de muita reflexão. Nesses dois anos foram três grandes decisões que eu tomei e que mudaram a minha vida, né? Uma que eu queria trabalhar com startup tecnologia, outra que eu queria voltar para o Brasil e criar minha família aqui, né? Porque eu não era casado, eu era noivo ainda. Agora eu já estou com um filho e mais um chegando. Que eu ia casar, né? Aí eu pedi minha namorada, na época em casamento, quando eu estava no MBA. Então decidi voltar para o Brasil, trabalhar com tecnologia e casar com a mulher que hoje manda os meus filhos. Então, cara, você ter tempo e paciência para refletir e fazer esse tipo de decisão é quase como se finalmente alguém tivesse interrompido tudo e falava, cara, você está com 26 anos, sei lá, 27 anos. Você ainda tem 80 anos pela frente de vida. Vamos planejar direitinho? Vamos ver, porque você quer para esquerda, para direita, para frente? E o MBA funcionou assim para mim. Além de te dar o background acadêmico necessário, eu vindo de comunicação, eu não sabia nada de finanças estatísticas, essas coisas, e durante os dois anos você aprende. Você lida com pessoas incríveis e você vê que são seres humanos também cheios de segurança, etc. Então você passa a ter mais confiança, porque você vê que todos nós somos parecidos e pessoas que criaram os Facebooks e os Snapchat da vida têm muitas das mesmas inseguranças que eu e você temos. Então você vê que não tem alienígena na parada. Quem trabalha duro, quem se prepara, quem conecta as pessoas da forma correta, tem chance de criar algo enorme. Então sair de lá está com muita confiança, muita vontade de fazer, background necessário para de fato executar bem. E o carimbo que não tem preço, porque acho que não tem um e-mail que você não mande com o CEO de alguma empresa que o cara não vai responder. Especialmente, se for ex-aluno, então responde na hora. Mas mesmo quem não é, porque vê o carimbo lá. Então valeu cada centavo. Foi muito caro. Só que eu tive a sorte, e qualquer brasileiro tem, qualquer estrangeiro tem, de pegar financiamento. Então eles te dão 20 anos para pagar, uma taxa de juros razoável. Considerando que você é estrangeiro e está pegando um investimento nos Estados Unidos, é uma taxa de juros razoável com prazo de 20 a 30 anos para pagar. Quando eu conversava com colegas e tal, o dinheiro não costuma ser um investimento para ir para lá, entendeu? Eles dão um jeito, um pouco de bolsa, um pouco de dívida, etc. Sensacional, Maurício. Acho que é uma experiência rica para todo mundo, e o Salesforce com certeza é um grande de um carimbo. Agora, voltando aí à questão da volante, você falou que, enfim, descobriu essa questão de hobby e propósito pessoal. Seu propósito era criar algo, liderar algo, desenvolver pessoas, criar times, e você viu no mercado de carros uma grande oportunidade pelo tamanho, pelas projeções e pelo tamanho do problema, basicamente, a falta de inovação. Em 2018, a gente vê provendidos mais de 14 milhões de carros usados em seminovos do Brasil. O setor movimenta mais de 400 bilhões por ano no país. Trata-se aí de um mercado fragmentado, em pequenas concessionárias. Eu imagino, e assim como no setor também, que a pandemia afetou bastante, no caso da volante, por uma questão de ser uma empresa online ou offline, não é 100% digital, ela também conta com unidades físicas, afetou com certeza mais do que uma outra empresa 100% digital que está agora crescendo, se for do segmento que está sendo de alguma forma impactada positivamente. Dito isso, o curto prazo do efeito do convite, esse curto prazo que outras empresas estão recebendo, a volante pode ser que esse curto prazo seja um pouquinho mais longo. Porém, a visão longa e otimista e a visão de longo prazo pode ser bem otimista no seu caso. Quais os fatores positivos que você enxerga para frente nesse segmento de autotec? Nossa, tanta coisa, né? E eu estou pensando nisso dia e noite já tem uns dois meses, obviamente. Sobre mercado de seminovos e usados, no curto prazo o impacto foi enorme, todas as lojas fecharam, mas no médio e no longo prazo eu sou muito otimista e vou te dizer por quê. Qualquer crise das últimas décadas usado sempre se beneficia, né? Porque o carro zero costuma ser muito caro, a galera está com menos grana, então compra carro usado. Então, isso é natural. Como essa pandemia agora tem tudo a ver com saúde, né? É uma questão de saúde, pessoas, quando a vida voltar ao normal, vão ficar com muito medo de transporte público. O ônibus cheio, o metrô cheio, aumenta a chance de infecção. E carro zero é quase que proibitivo, com o dólar do jeito que está, carro zero já é caro, então o carro usado passa a ser muito atrativo pelo preço, pelo fato de que ninguém quer pegar transporte público. A China já está demonstrando um crescimento absurdo, já passou números pré-Covid, tudo bem que não é exato, mas funciona quase como uma bola de cristal, Especialmente para alguns setores específicos. Então, eu estou super otimista, assim, as tendências mais macro, né? A digitalização. A Volante é um dos únicos players no setor que é realmente digital, que nasceu com DNA digital. Não tem como a gente não se beneficiar num mundo mais digital, onde a gente está pronto para capturar essa demanda, para oferecer as experiências que o novo cliente espera versus o lojista da esquina que vende lá os 30 carros por mês, mas tem uma loja em Malta Insight, entendeu? A Volante nasceu com DNA digital e agora o mundo ficou mais digital, inclusive para carro. O melhor exemplo disso é que a gente não vendia carro 100% online antes da crise, sempre tinha uma visita de verdade, um test drive, porque o cara comprava dentro do carro, etc, o cliente. E agora não, a gente tem que fechar as lojas e já no mês de abril tivemos boas vendas de 100% online, um número razoável, e maio já passou abril e está longe do fim do mês ainda. Então, o comportamento da população mudou de uma forma que vai beneficiar a Volante, porque a Volante é digital e agora todo mundo quer algo mais digital. Sem contar as coisas que eu já fazia pré-Covid e que valem muito quando você pensa na experiência do cliente, que é um preço transparente, uma experiência digital que funciona, então você se sente confortável comprando o carro do sofá da sua casa, oferecendo mecanismos como garantia de um ano que ninguém oferece, então você tem nove dias para devolver seu carro que a gente devolve dinheiro sem fazer nenhuma pergunta. A gente confia tanto no nosso estoque e a gente consegue oferecer mecanismos para trazer conforto para o cliente que está comprando. E isso agora está sendo mais bem visto ainda, para estar todo mundo num momento delicado procurando experiências incríveis, especialmente quando se trata de um carro de 50 ou 70 mil reais. Entendi. Mas agora fazer uma provocação aí, você falou bastante sobre a questão do carro novo e do carro usado, como a tendência de carro usado é maior por conta de vários fatores, demissões, reduções de custos, questão do hábito que você falou de pessoas não quererem compartilhar, então, para um espaço público, por exemplo. Agora, conectando isso com uma questão que muita gente fala que carro é meio que uma coisa do passado, os jovens estão querendo menos carro, por conta do crescimento de serviços do tipo Uber, 99, esse tipo de empresa. Como é que você vê a utilização desses novos serviços e potencialmente podem canibalizar esses segmentos de compra e venda? Qual é a sua opinião sobre isso? Obviamente, todo investidor que eu converso faz essa pergunta, né? Qual é o futuro do car ownership, como eles chamam? E a minha resposta hoje é idêntica à resposta de janeiro para a Covid, que é, sim, um dia isso vai mudar, self-driving cars, Uber vai ganhar mais espaço ainda, eu concordo, só que eu acho que para isso mudar, para os carros serem autônomos, etc., as cidades também têm que mudar. Então, é um pouco inocente demais achar que essa mudança toda vai ocorrer em menos de 20 anos. Aí eu sempre digo, que sacanagem, então, abandonar todos esses clientes por 20 anos, né? Um mercado que movimenta 14 milhões de carros por ano, ser ignorado só porque daqui a 20 anos o comportamento vai ser outro. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer atender o tapete vermelho, o carro é um ativo muito caro, então a experiência tem que ser incrível e com isso ir aprendendo sobre o cliente, sobre o usuário, sobre os comportamentos. Quando a gente sentir que está mudando, a gente vai tendo todos os dados e todos os produtos digitais e tudo necessário para acompanhar essas mudanças e continuar oferecendo do que o cliente quer. Porque eu acho que tem 20 anos de geração de valor pela frente e quando a mudança ocorrer, só a Volante vai estar bem posicionada para entender o cliente e fazer o que é melhor para ela. Bacana. Maurício, a Volante já fez algumas rodadas de captação, sendo a última, se eu não me engano, um Series B de aproximadamente 17 milhões de dólares. A gente sabe que nas etapas mais avançadas de captação, os stakeholders podem ter interesses diferentes, muitas vezes conflitantes. Os investidores que entraram em rodadas no início, eles querem manter o valuation no valor mais alto possível para reduzir o fator de iluição e os novos investidores eles querem uma rodada com valuation menor. Como é que o CEO faz para conciliar essas visões diferentes dos stakeholders envolvidos nas captações mais avançadas? Eu não sei se minha resposta vai agradar ou não, mas é assim que eu enxergo isso, que é o seguinte, faz muita diferença qual investidor você escolhe botar para dentro. Porque se você escolher bem e você fizer o dever de casa, você não está botando investidor para dentro, você está botando um sócio, um cara ou uma mulher que vai tocar aquela empresa com você e vai ter todos os incentivos alinhados. Então, a volante, a gente, a gente foi muito criterioso na hora de escolher os nossos investidores, garantido que a gente está botando sócios para dentro e não um investidor financeiro que tem interesses diferentes dos nossos. Uma vez que a gente fez esse filtro e isso de fato aconteceu, sempre que rolava a conversa do próximo round, eram eu, Antônio e no início o Canary, depois o Monaxx e agora ainda tem Softbank e Gazek sentado numa mesa discutindo o que é melhor para a volante. Um valuation mega alto não é necessariamente a melhor coisa para a volante. Um valuation baixo também não. O que é melhor para a volante? Qual é o melhor sócio? De fato, quanto dinheiro a gente precisa? Qual é uma diluição que aceitar? Essa conversa tem que ser transparente e aberta entre sócios. Se tem conflito ali, o Series B, tem alguém oferecendo uma grana que funciona num valuation que funciona, mas tem alguém dentro de casa falando não, tenta aumentar o valuation, é muito fácil você fazer a conta de o que é justo, o que é para não ter um possível dar um round lá na frente. A conta se faz sozinha, eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Essas contas de valuation elas se fazem sozinhas, é uma questão de quanto dinheiro você precisa para chegar na próxima fase, qual que é a diluição aceitável para continuar a empresa saudável lá na frente, fazer novos rounds, e beleza, e aí é muito fácil, você bota no Excel e a conta se faz sozinha, então não tem muito como enganar. Eu acho besteira aproveitar um bull market para conseguir um valuation altíssimo que não condiz com a realidade da sua empresa e você nunca vai conseguir justificar isso dentro de 18 meses que é o tempo ideal. Então, são tantos fatores que influenciam o valuation da empresa que se você fizer bem feito e trouxer as pessoas certas para dentro, quanto é fácil de fazer e é muito fácil botar todo mundo na mesma fase. Já seguindo nessa linha de fundraising, essa era uma outra pergunta que eu ia fazer. Nos critérios que você usa para escolher os VCs que você vai botar para dentro da sua rodada, se é a experiência que a casa tem, se é a possibilidade de fazer uma rodada follow-on, quais são os tipos de critérios que vocês usam? Acho que depende muito do estágio da empresa, então cada round acho que o critério vai mudando. Um critério principal, quem é o sócio que vai estar no conselho da empresa, no borde da Volante no caso. Lembrando que sim, existe um relacionamento com o fundo, mas existe um relacionamento muito mais próximo com o sócio, aquele fundo que vai sentar no seu conselho. Assim como eu pensei muito quem seria meu co-founder da Volante, a gente pensa muito em quem vai ser o nosso sócio da Volante. Então tem que ter fit cultural, tem que ter fit profissional, tem que se dar bem com a pessoa, porque é um casamento, é um critério grande. Outro, aí dependendo do estágio, na série B, por exemplo, que a gente trouxe com a Zex of Bank, de fato ajuda saber que eles têm, levantaram fundos grandes e tal, eles quiserem, eles podem botar mais dinheiro lá na frente, isso ajuda, porque a vida fica mais fácil, é bom trazer novos investidores porque trazem uma cabeça diferente, uma experiência diferente, você também não quer ter uma mesa, um conselho gigante, então se você puder fazer mais de um round com o mesmo investidor, que já está alinhado, que já te conhece, as coisas acabam andando mais rápido. Então tem essa questão também de ter grana para futuros rounds. Eu lembro que, por exemplo, na série A, isso não foi critério, a gente queria, a gente estava muito bem com a Monatis, que a gente já conhecia, eles tinham um interesse enorme em carro, eles já estavam ajudando antes de investir, ficou claro. Kazek, tenho muito amigo que foi investido pela Kazek, sempre falaram muito bem, eles têm um track record incrível, já conheciam os sócios, foi fácil, Softbank, tinha conhecido mais recentemente, porque é um player novo na América Latina, mas todas as interações foram muito boas, e eu sabia que eles poderiam ajudar com futuros rounds. Então, um critério para cada situação, mas sempre pensando no que é melhor para volante no longo prazo e no dia a dia também da empresa, porque esse relacionamento é muito próximo. Uma última pergunta nessa linha, eu queria saber qual é a sua percepção da diferença de networking que um VC traz para o networking que uma escola tier 1 pode trazer para você, como um MBA em Stanford ou LBS, algum tipo de Ivy Leagues, esses tipos de escolas podem trazer? Os dois networks não têm preço, os dois ajudam muito, então, no primeiro round da volante que eu trouxe a Canary, também trouxe vários colegas e ex-alunos de Stanford que eram empreendedores e que ajudam até hoje que são anjos da volante. Depois que a gente conseguiu atrair Canary, Monashy, Softbank e Kazek, o que eles ajudaram com contratação de talentos, com, ah, você tem que conhecer a empresa da China parecida com a volante, vai lá e conecta. Ah, você já viu essa tecnologia nova? Deixa eu te apresentar o fundador tal, vai lá e conecta. Cara, assim, não tem preço, o quanto os venture capitals e a rede de Stanford ajuda, assim. Eu não abriria mão de nenhuma das duas redes, acho que as duas são importantíssimas e se um dia eu tiver uma outra empresa, vou utilizar muito de ambas as redes também. Outro dia eu estava conversando com uma outra amiga que estuda no London Business School, falou que chega num determinado ponto que a faculdade é sempre muito boa, mas o que faz a diferença por trás é o networking, né? Às vezes uma faculdade ser top 1 é muito pelo networking, pela capacidade, pela rede que ela consegue te conectar, né? Agora, entrando um pouco nessa questão da crise e um outro gancho que eu peguei quando você falou na live que eu achei muito interessante e trazendo um pouco para a realidade, para os empreendedores que estão passando por ela agora, ela basicamente aumenta muito o nosso conhecimento sobre o nosso próprio business, né? A gente tem que olhar, tipo, opa, o mundo virou de cabeça para baixo, vamos olhar na lupa e aí, como você mesmo citou, tem algumas certezas até de definições de custos que você hoje de fato consegue ter por ter que fazer esse shift e, obviamente, acho que o Brasil está mais adaptado que isso que os Estados Unidos, mas crescer de uma forma saudável, né? Que muitos empreendedores caem naquele conto de somente planejar a caixa futuro e não ser saudável desde o D0. Ano passado, você recebeu um aporte e as condições climáticas, digamos assim, eram completamente diferentes. Hoje, você teria feito round no mesmo formato? Quais seriam as suas dicas para empreendedores que estão buscando captação agora nesse momento, por exemplo? Sim, eu teria feito no mesmo formato, mas aí tem que lembrar que eu tive sorte no timing, né? Eu não fiz um round ano passado porque eu sabia que em fevereiro do ano seguinte ia ter uma crise. Por acaso, aconteceu dessa forma e beneficiou a gente, né? Porque o dinheiro entrou em agosto e setembro, a gente tinha gasto pouca grana. Quando chegou fevereiro as coisas começaram a ficar esquisitas. Então, deu tempo de controlar geral e a Rolande está numa posição mais confortável, não é uma posição confortável, mas mais confortável do que muitos outros empreendedores que eu converso. Então, esse timing fez muita diferença, dei sorte e por isso não faria diferente se voltasse no tempo. Então, com Covid ou sem Covid, a dica que eu dou para empreendedor é realmente se preocupar com quanto dinheiro você precisa para passar para a próxima fase. O que significa passar para a próxima fase? Dá para ter uma ideia no mercado de venture capital qual a expectativa para um Series B no mercado de fintech? Dá para saber quanta receita, quantas pessoas. Você tem um cheiro porque muitos fintechs já levantaram dinheiro com esses fundos antes. Aí você pensa, bom, beleza, eu preciso de 10 milhões de dólares. Ok, levanta 12, levanta 15 para ter aquela gordura porque tudo no Brasil demora mais e é mais caro e é mais caro do que você prevê, mas não levanta 20 porque vai ser muito difícil em 18 meses você justificar esse valuation para conseguir um up round no próximo round. Quando você pensa longo prazo, dá para espaçar os rounds de uma forma conservadora, de uma forma eficiente pensando no bem de todo mundo, os investidores tendo o setor, os founders tendo o equity legal quando a empresa estiver muito grande. Todas as partes da equação têm que ser levadas em consideração na hora de tomar esse tipo de decisão. O Júlio Vasconcelos da Canary do Atlântico uma vez ele falou para mim e eu concordo. Cara, não se prende a vírgulas na diluição. Ah não, estava diluindo 15%, agora o fundo é muito bom mas quer que eu dilua 18%. Esses 3% não vão fazer diferença porque empreendedorismo mal ou bem é binário. Ou a parada vai dar certo, todo mundo ali vai ficar bem rico ou vai dar errado e vai virar pó, entendeu? Esses 3% não vão fazer tanta diferença lá na frente. Inclusive os 3% são diluídos em futuros rounds também e no final é 1%. Pensa sempre em quem é o melhor investidor, com quem que eu tenho fit, quanto dinheiro eu preciso, qual é o tamanho do round que eu quero fazer no próximo se não der para breakeven nesse meio tempo e como eu falei antes a conta se faz sozinha se você for sincero consigo próprio e não viajar e ficar sonhando utopicamente, sabe? Não, o mundo funciona de um certo jeito, vai ter muita carreira no caminho, take your time, vai com calma e tente construir uma empresa saudável durante 30 anos e não uma que você vai vender em dois anos. Isso é fundamental a diferença de mindset, né? do empreendedor que cria uma empresa para vender do que o outro que quer sobreviver, né? O jogo infinito e o jogo finito. Agora, curiosidade, você como muitos outros empreendedores tiveram que replanejar por conta da receita, né? Uma receita que caiu abruptamente nos últimos dois meses, principalmente para negócios offline. Quais foram os aprendizados, outputs que você viu ao simular a sua receita indo a zero? Será que isso é um exercício que deve ser feito de tempos em tempos? O que isso gerou de aprendizado para você, Maurício? Ano que vem vai ter o momento Covid Never Forget, né? As empresas têm que ter o Never Forget Covid e todo ano tem que falar como estaria essa empresa se a receita caísse para zero nos próximos três meses. De fato, na volante caiu para zero da noite para o dia, né? Você tem oito lojas, você fecha oito lojas e vai para zero. A gente teve o senso de urgência e a inovação in-house para conseguir vender online e trazer a receita de volta, mas mudou a cultura da empresa de uma forma saudável, assim, que eu estou bem orgulhoso. Está todo mundo muito preocupado com o público, qual é a ferramenta mais barata, como renegociar seu aluguel, qual é o time que a gente precisa para fazer mais com menos e essa cultura agora está forte na volante. A gente teve que se adaptar, né? Ao novo momento, então menos lojas, etc e tal. Então, a gente eliminou os budgets, os orçamentos de janeiro e fevereiro que a gente tinha feito no ano, deletou e começou do zero porque é um novo mundo, uma nova empresa e agora a gente tem que fazer mais com menos e a cultura é outra, é uma cultura agora de empresa meio que 3G, né? Que se preocupa muito com custo, com eficiência, que é uma coisa que a gente não tinha antes, porque foi muito crescimento muito rápido, então a cada ano praticamente estava dinheiro novo, a gente só ia crescendo, 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 não tinha muito tempo para se preocupar tanto com custo como deveria e agora a gente se preocupa mais com custo do que com qualquer outra coisa, o time está unido e para manter essa cultura a gente de fato vai ter um evento anual ali de lembrança COVID. Acho que é um bom exercício para todo mundo fazer e principalmente a Estacote nasceu com essa questão do custo na unha e acho que esse episódio traz mais notoriedade sobre isso e acho que vai mudar, já está mudando muito a cultura cooperativa em vários sentidos. Agora, um ponto que eu achei legal e imagino que seja a questão de pivotar o modelo por conta da necessidade, a gente viu que já existe compra e venda de carro 100% online. Digamos que isso possa ter sido mais um avanço como em outros segmentos também que avançaram cinco anos e cinco meses. Nesse caso, agora a gente avançou nesse quesito. como é que foi implantar esse modelo? Quais foram os desafios superados? A gente já tinha isso na nossa cabeça desde 2017. Um sonho grande é poder vender 100% online e aí você consegue atingir o Brasil inteiro, você consegue escalar rápido, sempre em loja física. Sempre foi nosso sonho e sempre teve algum trabalho relacionado a isso. Quando aconteceu o COVID, todos os trabalhos aceleraram. O mindset também mudou, né? Começamos a priorizar isso porque a venda normal não era mais uma alternativa viável. A junção de uma equipe muito motivada e querendo fazer acontecer uma coisa que está totalmente aliada com a visão longo prazo da empresa. E um mercado e uma população muito mais receptiva para gastar 50 mil reais sem tocar no carro, 30 mil, 50, 70, a gente vende todo tipo de valor de carro. Foi um casamento incrível, de verdade. Quando essas duas coisas aconteceram, deu aquele tesão de ser empreendedor, né? Porque é você se adaptando rápido, o negócio dando resultado imediato, o time motivado. Puta, será que o mundo está mudando? Acho que está, vamos, vamos, vamos. Está bombando de venda online. A abril foi bom, mas está bombando. Tenho certeza que a gente está bombando. As vendas online só vão crescer daqui para frente, mesmo com todas as lojas abertas em julho, que eu imagino que isso vai acontecer. Então, mudou de patamar a empresa. A partir do momento que você vende carro online, você consegue realmente atingir um mercado muito maior, os custos diminuem. Então, para volante, a gente foi sagaz no sentido que a gente se adaptou rápido. A gente tem o time certo para fazer isso. A gente tem um DNA de produtos digitais e de um atendimento diferenciado. Tudo isso já estava no DNA. Então, quando veio a tempestade, nosso barquinho ali estava pronto para surfar onda em vez de tomar porrada da onda, tomar cauda. O que ia demorar cinco anos demorou dois meses e a volante vai sair mais forte por causa disso. Maurício, tenho uma pergunta. Qual o papel que você acha que a volante como uma startup e o ecossistema de startups como um todo, qual o papel que vocês têm na recuperação da economia num cenário de médio ou longo prazo pós-pandemia? Na recuperação da economia, se as coisas acontecerem como a gente está planejando, que vai ter uma demanda muito grande para usar como as lojas reabrirem, significa que a gente vai continuar vendendo bem online, vai vendendo bastante offline, porque vai ter muita demanda. Com isso, a gente vai precisar crescer o time. Então, é um impacto imediato na geração de empregos. Eu gostaria que a volante voltasse a crescer logo em junho, julho, para a gente voltar a contratar. Não sei se vai ser possível, depende do mercado, mas a nossa vontade de crescer rápido e com margens boas e tal, ela não foi embora por causa do Covid. Só que, antes, era meio previsível. Eu sei quanto eu vou crescer mês a mês, porque o mercado reage assim, agora está imprevisível. Então, eu não posso crescer o time antes da venda chegar. Antigamente, eu podia fazer isso, agora eu não posso. Então, deixa estourar a boca do balão em maio de vendas. Cara, está faltando três pessoas aqui para a gente poder vender mais. Bom, está faltando três pessoas para dentro. Acho que isso é um pouco uma mudança cultural, até de mindset. Então, geração de emprego vai ter um impacto legal na economia, pelo menos na nossa cidade do Rio, no país de Botafogo, sabe? A gente faz o que a gente pode. E uma experiência diferenciada na hora de comprar ou vender um carro usado, isso sim, eu acho que vai ter um impacto grande, porque, falta dizer, é uma injustiça a experiência ser tão ruim, as pessoas estão gastando muito dinheiro e a gente quer oferecer uma experiência incrível, com preço transparente e tal. Então, as pessoas vão se sentir mais confortáveis comprando um carro usado num momento onde elas precisam de carro para trabalhar e tal, já que o ônibus é perigoso, que é uma de Covid, né? Eu torço para que a gente tenha um impacto grande e a gente está trabalhando para isso, mas lembrando, somos uma empresa de 120 pessoas, pequena, só Rio e São Paulo, a gente faz o que é possível aí para tentar ajudar. Por isso, a importância do ecossistema como um todo, né? Todas as startups seguindo essa linha, esse moral de contratar, essas pessoas vão receber salário, vão consumir, o que elas consomem vai ter que ser produzido para alguém, essas pessoas vão contratar, gerar renda e por aí vai. O ecossistema de startups tem um papel fundamental nesse processo de recuperação, na minha opinião. E oferecer soluções digitais num mundo onde é difícil sair de casa. Acho que isso faz muita diferença. Verdade, com certeza. Agora, Maurício, fiquei com curiosidade aqui que você falando do modelo de venda online, o como está crescendo agora, que isso vai vir para ficar e tal. E aí você também até falou sobre a questão, né, de ser uma compra complexa. Comprar um carro, né, muitas vezes é basicamente o primeiro, talvez o segundo sonho, né? O primeiro é a casa própria, o segundo talvez seja de ter o carro próprio ainda do brasileiro. E fazer isso de uma forma digital é uma coisa que sempre me espantou, assim, muito, porque eu já, por exemplo, já comprei carro usado e sempre fiz questão de ir lá ver o carro, ver as especificidades e tal. Quais foram os desafios para vender essa experiência de forma totalmente digital, assim? O que vocês focaram na experiência? Como? Que tipo de hábitos que vocês conseguiram superar? Por exemplo, eu sei que agora, obviamente, o Covid impede, mas quando isso abrir, as pessoas talvez tendam a voltar a querer ver o carro e tudo mais. Como é que foi o desenvolvimento desse produto? É, não quero botar a palavra na sua boca, mas eu acho que é a razão que você nunca nem cogitou comprar um carro usado online é porque não existe uma marca de confiança de usados. Você não tem lá aquele marketplace ou aquela revenda que você fala, cara, olhos fechados, eu compro. Imagina uma situação onde você mora nos Estados Unidos e a Amazon vende carro usado. A chance de você comprar 100% online é muito maior porque a Amazon tem uma marca forte, você sabe que se você devolver eles vão pagar e tal. Então, a primeira coisa que a gente está fazendo é criar uma marca forte, uma marca reconhecida no território nacional, assim, a gente vai crescer, uma marca que é reconhecida, que é sinônimo de confiança e com atendimento incrível. E aí, quando você oferece mecanismos como você tem nove dias para usar a vontade e para se devolver que a gente devolve o dinheiro ou relaxa, tem um ano de garantia qualquer peça que quebrar não seja aquelas peças que são, é importante falar isso, que tem desgaste natural, né? A gente não vai ficar trocando a parte de freio porque, pô, freio tem que trocar de fato de ano em ano. Garantia nas principais peças durante um ano. Você já começa a ficar mais confortável. Opa, eu conheço essa marca, já ouvi falar bem. Tem essa dinâmica toda de devolução, blá, blá, blá. E garantia. Deixa eu entrar no site aqui. Pô, você vê o Tour 3D ali funcionando perfeito. Toda a descrição detalhada do carro. Você aperta um botão e você entra num video call onde o vendedor está dentro do carro te mostrando e tirando as dúvidas. Você se surpreenderia. Assim, eu já... Pessoas que falaram que jamais fariam isso, eu já vi fazendo na minha frente. Então, é o trabalho da empresa trazer conforto e segurança para o cliente. Você faz isso através de um atendimento incrível, de um site maravilhoso, de carros bons. Nossa, você não tem noção do filtro que a gente faz para botar um carro lá dentro, né? A gente só trabalha com carros bons. Num mercado de 14 milhões de carros, mesmo se eu só trabalhar com um carro bom, olha quanto carro sobra. Dá 10%. 1,4 milhão. A maior empresa de carro do mundo vende de um milhão de carros por ano. O mercado é muito grande. Eu posso filtrar, eu posso oferecer uma experiência incrível para o comprador, pagar o preço justo para o proprietário, né? É, de fato, quanto vale seu carro no atacado. Porque eu tenho que comprar esse carro, reformar e depois vender. No atacado, ele tem o preço. E o cliente vai na loja da esquina e vai oferecer a mesma coisa. A volante, às vezes, consegue oferecer um pouco mais porque a gente tem mais inteligência de dados e tal. A gente consegue trabalhar com uma margem menor porque a gente tem mais escala. Mas, de uma forma geral, existe preço de atacado e preço de barrigo. E o cliente entendendo isso, sendo ele proprietário de todo lado do comprador, entendendo que o filtro é incrível, a experiência é boa e tem todas as garantias que você quer. Assim, eu sonho com um mundo em breve, onde 50% das vendas da volante são online. Isso com todas as lojas abertas, tá? Não acho que vai demorar cinco anos. Acho que vai mais para dois, três anos. Fantástico. E, no final das contas, quem se beneficia acaba sendo o cliente de ter uma experiência melhor. E, engraçado o ponto, que sempre você acaba voltando, não somente você, mas como grandes empreendedores que a gente conversou, acaba voltando ao tamanho do problema, né? Você escolher um problema grande, ele facilita em até decisões que vão ser complexas, mas você acaba filtrando, você ainda continua com o mercado grande e isso facilita muito quando você está buscando investimento. É o tamanho do problema e isso é um dos pontos principais de qualquer fundo, anjo, qualquer pessoa investida quando olhar para a sua empresa. Maurício, vamos lá. Livros que mudaram a sua vida, bicho. Eu sempre esqueço o nome em português. O nome em inglês é Shoe Dog, do Phil Knight. É a história da Nike, né? Como ela foi fundada, como ela cresceu. Por acaso, o Phil Knight, ele fez MBA em Stanford também. E no ano que eu passei, né? Que a gente vai visitar quando você passa, eu estava inaugurando o novo campus do Business School de Stanford. E ele que doou os 500 milhões de dólares, sei lá quanto que ele doou para construir o prédio, e ele estava lá dando discurso e eu tinha acabado de ler o livro dele. Então, foi emocionante aquele momento, de passar, ele doou o dinheiro para o Pé de União e estudar. Ele estava dando discurso lá, quebrou o champanhe. E a história da Nike, todos vocês devem conhecer, assim, é incrível. Então, esse livro foi marcante, Shoe Dog, escrito pelo Phil Knight. Como gestor de uma empresa, CEO, co-founder, eu acho que não tem como não indicar The Hard Things About The Hard Things do Ben Horowitz, né? Que é do fundo Andreessen Horowitz. O cara ensina a tocar uma empresa, porque ele já teve duas empresas de muito sucesso, ele passou por muito perrengue. Como montar bons times, como aumentar vendas, como cortar custo, como levantar dinheiro, como criar uma cultura saudável. O CEO, os co-founders, é um trabalho infinito ali, né? É uma coisa que, às vezes, quem não está empreendendo, pensa, ah, deve ter uma bola de prata. É aquela ideia incrível que vai transformar sua empresa que é nota 10 em nota 1000. Não existe bola de prata, é um dia de cada vez, é um trabalho pequeno ali, é espaço de formiguinha, porque tudo tem que funcionar para o negócio ficar gigante. Tudo isso que eu falei, muito mais. Um livro te traz inspiração para empreender, e o outro te traz taxa. Fantástico. Esse livro do Ben Howard é basicamente unânime aqui na linha de frente. Vamos lá, uma posição que eu sempre boto os empreendedores que passam por aqui, que é basicamente se você estivesse em rede nacional, você tem 30 segundos, todos os empreendedores e investidores estão olhando para o Maurício. Qual seria a mensagem que você passaria para eles nesse momento? O Brasil é um país gigante, cheio de ineficiência e cheio de tecnologia antiga sendo mal utilizada, tá? Somos um país com talentos incríveis e problemas enormes. E chegou a hora, então, desses talentos incríveis largarem os empregos que são super estáveis e pagam bem, e saber que tem dinheiro disponível no mercado, o Biventure Capital, para apoiar grandes empreendedores. Eu não estou falando para um moleque de 21, 22 anos sair da faculdade fazer isso, não. Eu sempre estou a favor de empreender com mais de 30 porque é muito difícil, é importante ter um pouco de experiência. Pelo menos esses 10 anos, dos 20 aos 30, né? Mas quem tem 30, 30 e poucos, 40, já com muita experiência, tendo bons empregos, basta você fazer meia hora de pesquisa, você vai encontrar 10 ineficiências enormes do mercado brasileiro, seja qual indústria for. E eu garanto que se você for bom, conseguir unir pessoas boas dentro de um mesmo propósito e atacar esse problema do jeito certo, sem grandes viagens, sem nada utópico, fazer o trabalho do dia a dia ali, mesmo e ganhando mercado, não só vai mudar o país, como vai melhorar a vida de muita gente e vai deixar você e os investidores todos ricos, né? Então, é isso, é quase que um movimento para mais talentos virarem empreendedores, porque na nossa geração, você sair da faculdade, vai trabalhar no mercado financeiro antes e vai ganhar dinheiro. Então, se vem de uma família mais tradicional, faz concurso público porque é uma vida estável. Então, vá trabalhar em uma startup depois da faculdade, com 20 e poucos anos, crie sua própria startup, mude o Brasil, quer emprego, ofereça um serviço ou produto que vai facilitar a vida das pessoas, mas tem que tomar cuidado, tem muito TED Talk, tem muita live acontecendo que fala, siga seus sonhos, mas não é assim, só vale a pena empreender se você se preparou para isso. Já é quase impossível dar certo para quem se preparou durante 20 anos, quem fez MBA fora, trabalhou em startup, até é muito difícil dar certo. Então, eu falo tudo isso, mas com o disclaimer de, só deveria fazer isso quem está preparado, porque o impacto de fazer e dar errado é grande, você vai perder seu emprego, você vai acabar investindo dinheiro próprio, todo mundo acaba investindo, então tome cuidado, mas se você acha que você tem um perfil potencial e você vai conseguir juntar todas as peças, o Brasil é o país para empreender com tecnologia no momento. Fantástico, que bela visão positiva sobre o mercado, eu tenho a percepção de que isso vai acabar acontecendo até ajudado pelo Covid, muita gente saindo do mercado, pessoas boas, e que na hora de voltar ao mercado, será que vão de fato voltar para aquela velha rotina, será que não vão empreender talentos bons, isso foi um papo interessante que a gente teve até com o Lucas da Revelo, a gente vê também, se eu não me engano, taxa de gente saindo de faculdade, de cursos mais técnicos, chega de 35% a 40% escolhendo e querendo ir trabalhar em startup, então eu acho que isso é uma visão muito positiva, Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui na linha de frente, obrigado Marcos também, vamos nessa, vamos criar mais empreendedores, solucionar mais problemas grandes. Eu que agradeço, Rafael, Marcos, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, tenho ouvido o podcast de vocês e estou feliz de participar. Obrigado pelo seu tempo e pelos insights, muito legal ouvir de você. Obrigado, galera. Tamo junto, tchau, tchau. Muito obrigado por ter assistido mais um episódio da linha de frente, eu espero que você tenha gostado dos insights aí do Maurício, eu achei muito legal, principalmente essa coisa de estudar fora, ter experiências fora, se você puder, faça, não existe melhor investimento do que em si mesmo. isso e também sobre as inovações que vem por aí no setor de carros, a visão dele sobre se carro é uma coisa de passado ou não, foi muito legal. Como sempre, a gente vai botar todos os materiais bem aqui na descrição e não esquece de seguir o nosso canal para ficar atento aos próximos episódios. Até a próxima!